Keanu Reeves é esse ator que está em Hollywood há pelo menos 30 anos, né? Mas a questão é, você realmente conhece Keanu Reeves? Fala uns filmes dele aí, Júlio. Matrix, né, obviamente, que é o grande filme da carreira dele. Advogado do Diabo. John Wick recente, né, porradeiro. John Wick 1 e 2, hein? Exato. Caçador de Emoção. Velocidade Máxima também, Júlio. Tá que valeu. Bill e Ted, Bill e Ted, lembra? Bill e Ted, enfim. Só filme interessante, só filme bacana na carreira de Keanu Reeves. E a gente vai falar um pouquinho do cara. Mas antes disso, aqui embaixo, meu amigo, se inscreve nesse canal. Então, cara, pra você receber as novidades sobre cinema e do mundo aqui do cinema com rapadura, a gente fala de cinema praticamente todo dia. Justamente. Então fica ligado nos nossos vídeos e no nosso canal. Já vai dando joinha aí. Se você mudar de ideia, você aperta de novo e vai tirar o joinha. Não vamos falar sobre a carreira cinematográfica dele. A gente vai falar sobre o homem. A história dele. A vida dele. Por que a história dele é tão intrincada e as pessoas ficam assim, caraca, Keanu Reeves passou por muita coisa, né? Tem uma frase que eu falo sobre ele que é assim, Keanu Reeves você não gosta nem desgosta. Você respeita. Você respeita. E a gente vai tentar fazer você entender por que vale a pena respeitar esse cara. Vamos começar, Júris? Vamos. Uma das coisas interessantes é que o Keanu Reeves, ele adora atuar. É. Tem muito ator que desenhar, né? Pra casa e tal. Keanu Reeves não. Ele gosta da carreira dele de ator. Ele gosta de falar sobre o ato. Entre aços, o ato de atuar. Ele gosta de estar ali atrás das câmeras e na frente das câmeras também. Sim. As duas coisas, aliás, porque ele tá dirigindo o filme. Ele gosta de falar sobre cinema, mas na frente aqui do papo a gente vai mostrar que ele entende o cinema muito mais do que ele só ali fazendo atuação e tal. E tem uma frase dele que é fantástica. Eu sou muito grato por ter a oportunidade de trabalhar e sou muito grato por algumas pessoas gostarem e a isso devo respeito, o máximo que posso. Ou seja, é um cara que respeita muito o público, que consome o material dele. Ele nunca foi aquele, esse cara dos holofotes, sabe assim, de chamar a atenção. Isso é natural, porque tem gente que é assim de maneira forçada. Isso, mas ele nunca foi esse cara. Você vê, todas as entrevistas dele é um cara muito reservado, ele não puxa o assunto pra vida pessoal dele. E você vai entender um pouco porque é que ele não puxa isso, né? Juros, tem algo marcante na vida dele, assim, marcante de uma maneira ruim, né? No caso, o pai dele foi preso quando ele era muito novo. Já 12 anos, né? 12 anos apenas. E a mãe dele era stripper. Ela teve que se virar, né? Ela teve que se virar pra colocar dinheiro em casa. Ele nasceu na Líbia. Nasceu na Líbia, né? Tem noção disso? Ele, na verdade, ele tem a cedência portuguesa, chinesa. Morou no Canadá. Morou no Canadá. Ele tem vários padrastos. Por isso também que ele fala um monte de idioma também. Fala um monte de idioma. E ele teve vários padrastos, assim. Então, a criação dele foi muito difícil, né? Ele era um jovem que sonhava com um monte de coisa, mas meio que ele não tinha a identidade dele, né? Bem no começo da carreira, ali, antes de despontar e até fazer certos papéis, ele conhecia um cara chamado River Fenix, o irmão de Joaquim Fenix. River Fenix, aí, do Conta Comigo, que morreu. Morreu muito novo na frente de uma boate, vítima de overdose e tudo mais. Na mesma boate que tava o Keanu Reeves e ele viu o amigo dele morrer, tava também o Johnny Depp, fazendo o show com o Flair, né? O Flair do Red Hot Chili Peppers. Com a bachicha, que toca nu e tudo mais. Mas o Keanu Reeves viu o melhor amigo dele morrer na frente dele. Na frente dele. E daí é que começa, né? Beleza. Ele começa a fazer carreira, ele começa a despontar no cinema e ele vai ser pai. Ele vai ser pai ali em 99. Talvez o principal ano. Caraca, a gente tá finado, hein? O principal ano da carreira dele, que era o lançamento de Matrix, né? Que era o grande filme dele. E ele descobriu que ia ser pai da Jennifer Syme, que era a namorada dele na época. É, eles decidem não casar. Mas ele acompanha bem a gestação dela, tá? Ele dá casa em Los Angeles, casarão, mansão. Existem várias fotos dela grávida, né? Sim, juntos, né? De barrigão, assim. E ele junto, acompanhando, saindo do hospital. Principalmente nos médicos, né? Ele foi nos ultrassom, naquela parada de quando você tá grávida, né? Ele participou tudo, só que eles não decidiram se casar, né? E no final da gestação, bem perto já de ter o filho, descobriu-se que a criança havia morrido. É, ela tava grávida, mas a criança estava morta da barriga dela. Eu já tinha escolhido o nome dela, ia ser Iva, né? Iva. E houve um parto. Houve um parto induzido e houve, logo em seguida, né? Um enterro. Um enterro, né? E isso foi um baque muito grande pro Keno Reeves, porque ele ia ser pai pela primeira vez. Ele nunca foi esse cara dos relacionamentos. Não. Sabe? Ele nunca conseguiu fixar um relacionamento, porque é um cara muito introspectivo, né? Ele é muito nadeira, ele é muito tímido, ele tem uma timidez. Ele é Keno Reeves, como é o Keno Reeves, né? E mais na frente, depois disso... É, em 2001. Ela vem a falecer, né? É, ela sofre um acidente de carro, essa ex-namorada dele. Eles estavam separados, eles estavam meio que se reconciliando, e quando eles estavam voltando a ficar muito próximo, ela sofre um acidente de carro e... Morre, né? E morre. E isso atinge o Keno Reeves de uma maneira, assim, que reverbera até hoje na carreira dele. Não só na carreira, no lado pessoal dele, né? Ele começa a ver a vida um pouco diferente, que a vida não é algo perfeito, ele escreve um livro sobre isso bem mais tarde, e ele começa a buscar experiências, experiências relacionadas à felicidade, à plenitude e por aí vai. Mas a vida ainda pregou algumas surpresas pro Keno Reeves, né? A irmã dele, a Kim. Sim. Ela foi descoberta com leucemia, né? E foi ali mais ou menos no começo dos anos 2000, pós a morte da Jennifer, da ex-namorada dele. E isso foi um baque absurdo, né? Porque a irmã era a mais próxima dele, né? E que sempre o ajudou na carreira inteira dele. Tanto que todo o discurso que ele faz sobre... Agradecendo alguma coisa, ele sempre agradece a Kim, né? Que sempre esteve presente. E esse processo todo de recuperação da Kim foi muito forte pro Keno Reeves, porque ele acabou doando quase 70% da grana que ele arrecadou com Matrix, né? É, e é meio aí que já começa aí o lance dele ser autêntico, né? Por um lado, ele teve perdas, do outro ele teve porque não ganha, né? A irmã dele, por mais que passou por um problemão, ele acabou ganhando um novo motivo. E a motivação dele é... Ele doa praticamente todo o dinheiro dele. Não todo, mas grande parte do dinheiro dele pra ONG que ele tem, pra instituições de caridade, e sempre coisa atrelada, leucemia, câncer, por aí vai. Ele não compra mansões? Ele não tem esse costume de comprar mansões, carros e tudo mais. Existe um vídeo muito bacana do Keno Reeves andando de metrô. Andando nesse metrôzinho também. Foi muito legal. Esse tipo de comportamento dele é um comportamento bem simples. Não tem em Hollywood. É, são poucos. Até tem, é sacanagem. Mark Ruffalo também, conhecido por ser um cara da galerinha. Mas tem até um momento bacana, tem uma foto dele que ficou famosa, ele sentado num banquinho, o pessoal fica zoando que era o Sede, que anos fizeram um meme e tudo mais. E na verdade é porque... Porque ele leva na boa, viu? Ele é um jeito dele, sabe? Ele leva na boa. Ele leva na boa porque isso não afeta ele, sabe? Tanto que tem uma história muito bacana dele, que no dia do aniversário do Keno Reeves, ele foi na padaria dessas, e ele comprou um bolinho. Vários bolinhos, é, cupcakes. E ele ficou sentado na calçada, dividindo. E quem parava pra sentar, pra falar com ele, ah, Keno Reeves e tudo mais, ele dava um pedaço de boa. E nessa época ele tava vivendo com sem teto. É, pra entender. Ele tava homeless, né? Ele tava vivendo nas ruas de Nova York, com vários sem teto, conversando. Tem um ou vídeo, eu não lembro se tem vídeo dele. Tem, tem. Tem, né? Tem, foge. Ele conversando, né? O pessoal chegando pra conversar com ele também. E assim, ah, pra aparecer, não, de boa mesmo, ele queria ter essa experiência. Ele queria entender um pouco sobre isso. Ele tem um negócio que ele fala bem legal sobre dinheiro, assim, sobre não se apegar a dinheiro. O dinheiro não significa nada pra mim. Eu fiz muito dinheiro, mas eu quero curtir a vida e não me estressar construindo minha conta bancária. Todos nós sabemos que uma boa saúde é muito mais importante. Legal, né? Legal. E o legal porque corrobora com tudo, né? Os problemas que ele teve com relação à filha dele, com a namorada dele e também com a irmã dele e as experiências de vida que ele foi buscar. Mas, Júris, ele discute muito bem cinema. Discute. Ele dirigiu um documentário chamado Side by Side. Side by Side. Muito legal, com muita gente famosa. Um documentário que eu acho que ainda vai ser muito relevante, viu? Que a gente ainda vai discutir ainda aqui no Rapadora falando sobre a parte do digital, né? A transição. Como é que é? A transição. Os diretores que aceitam e que não aceitam. Que não aceitam a película, né? Filmar com câmera, com película e outros que filmam com digital, né? Exatamente. E ele é digital, né? Ele é digital. É digital total. John Wick aí, cara. Tem muito dele, assim, do digital, né? Ele tem uma fundação de combate ao câncer, né? Desde que aconteceu... Não tem o nome dele. Não tem o nome dele. E pouca gente sabe, né? Que ele mesmo não gosta de falar sobre o assunto. Ele só dá grana e o pessoal trabalha. Ele só dá grana e existe essa fundação. É uma fundação que gerencia um fundo, né? É uma fundação, né? Ele gerencia um fundo monetário, né? Grana de vários atores, amigos dele. Inclusive os diretores do John Wick, que são dublês, que ele conheceu enquanto dublês e hoje são diretores, também financiam. E ele só deixa o pessoal gerenciar o dinheiro e distribuir para o maior número de hospitais que puderem que combate ao câncer, sobretudo o câncer infantil. Exato. E ele fala aqui, né? Eu tenho uma fundação privada funcionando há 5 ou 6 anos e ajudo hospitais infantis e pesquisas do câncer. Eu não gosto de atribuir meu nome a ele. Eu apenas deixei a fundação fazer o que ela faz. Como vários atores, hein, Júlio? Ele ganha em 2005 a estrelinha dele na calçada da fama. Exatamente. É a estrelinha que quando eu passar do lado dela, com certeza eu vou fazer uma foto. Muito legal. E aí ele faz um discurso muito bonito. O discurso é legal. O discurso dele é legal. Muito bonito. Se liga aí. Obrigado a todos por estarem aqui. Eu estou nervoso e honrado. Quando eu estava pensando sobre estar aqui, veio um sentimento de excitação. Me fez pensar de onde eu vim e pensei quando eu tinha 15 anos em Toronto, no Canadá, fazendo uma cena de Romê e Julieta, fazendo o papel de Mercúcio. E minha mãe disse, faça o que você quiser, meu filho. Então obrigado, mãe. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer meus amigos que se tornaram minha família. Aqueles que estão aqui hoje. Gostaria de agradecer Robert, Josh, Ken, Dan e minha primeira amiga Claire, que me salvou de uma solidão que eu pensei que eu nunca conheceria. Eu fui abençoado por ter trabalhado ao longo dos anos com muitos artistas, pessoas bonitas, incríveis, fazendo filmes. Eu amo fazer filmes. Muito mesmo. Tem sido uma jornada incrível. Espero que continue. Eu ainda estou cheio de esperança e sonhos. e hoje estar aqui, simbolizado por esta estrela, nesta rua, na Calçada da Fama, em Hollywood. Eu estou muito agradecido. Muito obrigado. Em 2011, ele vem e escreve um livro, Ode of Happiness, né? Isso. Que é meio uma ode, uma homenagem à felicidade e tal. E no final do livro, ele conclui um negócio, juros. São vários poemas e imagens. Mas ele conclui que para de perseguir a felicidade, cara. Segue em frente. Vai seguindo. Vai reto que dá certo. E combina muito com a carreira dele. Combina muito com a vida dele. Combina muito com o Ken O'Reilly's Mace se mostra, né? Ah. Eu gosto dele como ator. Não é um ator de set espetacular. Não vai ganhar um Oscar. É muito provável que não ganhe um Oscar. Se ganhar, ótimo. Parabéns. Ficarei muito feliz se ganhar, mas também se não ganhar... Mas é um ator que não tem vergonha. Não tem vergonha de fazer um papel como John Wick e atuar de maneira diferente. Usando o gankata, as armas, se aprimorar no jiu-jitsu. Tem professores brasileiros, inclusive. Se aprimorar no judô e em várias artes marciais. Tudo que ele vive, até a experiência dele com o sem-teto e até as frustrações que ele teve na vida dele, parece que colam nele e fazem dele um ator um pouquinho diferente, autêntico, como a gente tem falado. Acho que a partir de agora você vai assistir os filmes do Keanu Reeves com uma outra ótica, com um outro olhar. E você vai entender que esse cara passou por poucas e boas aí. Mas está aí fazendo o filme. Ele faz filme porque ele gosta de atuar. Ele adora ver a reação das pessoas com os filmes dele. Ele não faz filme para... Você já disse assim, eu não faço filme para ser o melhor avaliado, para crítica amar. Não, eu faço filme para o público. E ele é bem discreto mesmo. Bem discreto. É sempre bem... Até quando ele é protagonista. Aquele protagonista sem tanta presença. Sim. Ele é menos texto e deixa o filme falar por si só. Eu gosto. Eu gosto de Keanu Reeves e... Tá bem. E fica a frase de novo. Keanu Reeves você não gosta nem desgosta. Você respeita. Você respeita, exatamente. Gente, se inscreve no nosso canal para receber mais novidades sobre cinema. Mais histórias no futuro de vários artistas. Dá o joinha. Que tem muitas histórias para contar. Dá um joinha aí para valorizar nosso trabalho. Keanu Reeves daria um joinha. Qual o seu filme favorito do Keanu Reeves? Ele tem uma carreira gigantesca. Diga. John Wick. John Wick? Eu falei. Ah, mas é Matrix ou é John Wick? Eu gosto de Matrix. Acho dele, cara. Cação de emoção. Gosto de emoção. Cação de emoção. Advogado de água. Constantin. Eu gosto da Casa do Lago. Ele é a Sandra Lula. Casa do Lago. Bom filme. É, Keanu Reeves tem uma carreira muito legal, cara. É difícil não ter um filme bacana. Velocidade máxima, cara. É, ele tá demais. Tá demais. Ele preocupado. Ele todo tempo olhando para trás. É, mas... Ou ele... Aquele... Né? Enfim, é isso. Até o próximo vídeo, Juras. É isso. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.